A Secretaria de Educação do Estado fez uma avaliação do segundo dia de provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos acompanhar como foi aqui o segundo dia de provas na avaliação da Secretaria de Educação, que faz todo um trabalho de preparação, Secretaria Estadual de Educação, que faz esse trabalho um ano inteiro, com o Canal Educação, com revisões, que se intensificam nesse período mais próximo do exame. Na tela. A Secretaria Estadual de Educação do Piauí avalia de forma positiva o segundo dia de realização do Enem. O balanço parcial mostra que o Estado ficou na quarta posição em relação ao percentual de ausências. Uma posição acima do que a do primeiro dia. O segundo domingo de realização de provas do Enem 2023 aqui no Piauí foi uma prova com aplicação muito tranquila. Nós tivemos uma taxa de presença até em relação a esse primeiro domingo. Ficamos em quarta posição, portanto, a taxa de presença superior em relação aos cinco estados que ficaram na semana passada. Então a gente consegue aí ver que mais estudantes tiveram, a gente reduziu a taxa de abstenção. E o Estado do Piauí entende que quanto mais pessoas vão fazer as provas, mais gente tem chance de entrar, de ingressar na universidade. Tivemos aí algumas ocorrências naturalmente, que todos os anos ocorrem, algumas eliminações porque o estudante portou material físico sem colocar no porto objetos. Mesmo com todas as orientações, teve candidato que foi eliminado por causa do celular. Outros chegaram atrasados. Quem não fez o Enem já pode pedir a reaplicação. Essa nova oportunidade é dada para as pessoas que tiveram problemas logísticos, de saúde ou porque o local para a realização da prova era muito distante. Os estudantes nessas condições têm até sexta-feira para pedir a reaplicação no site do Enem. Qualquer estudante que se sentir prejudicado, qualquer participante do Enem 2023 que se sentiu prejudicado nessa aplicação, por quaisquer razões, seja por situações de aplicação da própria aplicação da prova ou por terem ficado muito distante do seu local de prova, podem a partir de hoje, 13 até o dia 17, ao longo de toda essa semana, solicitar reaplicação na página do participante do Inep. E vai colocar lá a solicitação e a justificativa pela qual solicita a reaplicação. O MEC vai julgar procedente ou não e esse estudante, esse participante, tem a chance de fazer as provas na reaplicação no mesmo período que vai ser aplicado para os privados de liberdade nos dias 12 e 13 de dezembro. Os estudantes que realizaram o Enem nos dias 5 e 12 de novembro, a partir desta terça-feira, já podem conferir o gabarito oficial no site do Inep. Parabéns também à Secretaria de Educação que faz um trabalho muito bom nesse intuito de ajudar, né? Porque tem o canal de educação, tem o auxílio que eles dão nas passagens, nos dias de provas, tem também as revisões, não só em Teresina, mas no interior. Tem todo um trabalho realizado, todo mundo pode participar, qualquer um. Mas é um trabalho voltado para aqueles, principalmente para aqueles que não têm condições de participar de revisões, não estão em colégios particulares. É um trabalho importante aí que toda a equipe da CEDU, comandada pelo secretário Osso Bandeira, realiza. E o repórter é o Raimundo Lima, não o Raimundo Filho, seria uma mesclagem entre Francisco Filho e Raimundo Lima. Na verdade, é o nosso Raimundaço que esteve lá fazendo a reportagem, aquela primeira que nós mostramos do segundo dia.